Foi realizada na manhã do último domingo, dia 19 de junho, uma partida de futebol no estádio de Jacir Saturnino, no distrito de Vaza da Ema. Entre as equipes do 13 de dezembro do distrito de Vaza da Ema e a equipe do Brito Esporte Clube da cidade de Cajazeiras, de esportistas, amantes do futebol, moradores da localidade, estiveram presentes, prestigiando esse encontro de futebol. Na oportunidade, foram entregues uma comenda em homenagem aos 26 anos de história da equipe do 13 de dezembro da Vaza da Ema. Jogadores, amantes do esporte, moradores, comissão técnica, saíram bastante satisfeitos com a partida de futebol, que foi marcada e homenageada para o 13 de dezembro, que completara 26 anos de muita história. A comunidade da Vaza da Ema esteve presente, prestigiando esse momento esportivo que movimentou toda a comunidade. Jogadores, comissão técnica, como o presidente do Brito Esporte Clube, o senhor Edival Rodrigues, o Galeguinho, falou a nossa reportagem. Nossa reportagem conversa agora com o presidente da equipe do Brito Esporte Clube, que participou desse jogo amistoso. Galeguinho, qual o sentimento de você estar aqui nessa manhã de domingo, aqui nesse belíssimo estádio? Bom dia, Elma, bom dia a todos os internautas. É, Elma, sempre é um prazer, né? Você sabe que Galeguinho é apaixonado por futebol amador, e sempre aparecendo esses convites e vindo de uma pessoa como você e menininha, a gente se desloca a qualquer distrito, a qualquer cidade, e eu quero só agradecer o convite de vocês. Não importou o placar, que era o jogo e a festa, o jogo é festa, é um jogo festivo. Não é à toa que o 13 de dezembro está completando 26 anos, né? O Brito tem uma temporada mais que ela, mas eu só tenho a agradecer a você, a menininha, e a todos os meus atletas aqui deslocados de Cajazeira, com o distrito da Vaz da Ema, que é um campo bom de jogar, é muito bom, muito bom mesmo. Só tenho a agradecer mesmo e parabenizar a todas as equipes do 13 de dezembro, que você sabe que faz muito tempo a gente joga aqui. A gente começou a jogar aqui, o nome do Brito, eu brincava, bola ainda, era no tempo do nosso amigo de Assis, e hoje ele é falecido, mas continuou com o trabalho de menininho, e graças a Deus vai longe. Era campo de terra, hoje tem uma plástica de esporte, com o mérito do gestor, nosso amigo João Kleber, que também ajuda os meninos aqui, dá essa força total, e por isso que existe essa equipe, esse tempo todinho, no distrito de Vaz da Ema. Galeguinho, em Cajazeiras é difícil fazer futebol amador, né? Falta um pouco de incentivo, né? Não falar de Cajazeiras, sobre o futebol amador de Cajazeiras, meu amigo, é tronco de barranco, a gente bate na porta. A sorte do Brita é que a gente tem uns empresários, uns comerciantes de Cajazeiras que ajudam sempre o Galeguinho do Brita, Altacílio, Altacílio Júnior, a Marquesa, Sandro Bateria, e nossa amiga, assim, esses amigos que ajudam nós, né? Mas eu só tenho que parabenizar toda a equipe do 13 de dezembro. E também o grande homenageado, o senhor Geraldo Tibúcio, o menininho, presidente da equipe do 13 de dezembro, que falou da sua satisfação em receber essa justa homenagem. Conversando com ele, o coordenador do estádio, também o presidente da equipe do 13 de dezembro, Geraldo Tibúcio, mais conhecido como o menininho, ele fala desse jogo festivo, 26 anos, da equipe do 13 de dezembro. Um domingo descontraído, né, menininho? É, é um grande jogo, né? É, equipe do 13, 26 anos de tradição, e não foi diferente a gente fazer essa grande festa com a equipe do Brita, com você na frente, né? E Galeguinho, agradecer a todos, agradecer a todos que participaram dessa grande festa, meus amigos, que são todos os jogadores do 13, e agradecer a todos que fez presente. A equipe do Brita é uma grande equipe, o placar não importa quem o Galeguinho falou, mas foi uma grande festa, e só tenho que agradecer a todos que esteve presente, que compareceu no estádio, jogadores, Pedinte, Leng, Beto, Gilberto, o narrador do grande jogo, e você que esteve sempre presente. Então só tenho que agradecer a vocês, e dizer que futuramente o 13 tem mais novidade, e vai crescer cada dia mais. Esse estádio, referência aqui no Alto Sertão da Paraíba, fruto de um trabalho aí do prefeito. Então, é um dos melhores da região, é conhecido o estádio de Janice Sartonino, o prefeito João Cleber tem sempre o cuidado, a gente está sempre mantendo o gramado, está sempre organizando o campo, sempre apoiando o futebol, e a gente nunca vai deixar de apoiar o nosso prefeito João Cleber, que sempre ajuda no nosso esporte. Tem o Ipedinho aqui nesse campo, porque a gente está aqui 24 horas, não deixa faltar nada, sempre assim mantendo o verdinho, aguando, sempre mantendo o campo, de acordo com o que o futebol precisa. Ao final, todos saíram satisfeitos, comemorando e marcando a homenagem, com fogos, com alegrias, com cantos, enfim, uma animação só na comunidade da Vase da Ema, que recebeu de braços abertos a equipe da TV Diário do Sertão e todos os amantes que prestigiaram a partida de futebol. Parabéns ao 13 de dezembro da Vase da Ema, 26 anos de história e muita tradição. Parabéns ao 13 de dezembro!